O Brasil é um exemplo global no combate ao trabalho escravo, desde o velhinho do sistema que foi criado, 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo, criou-se um sistema de resgate de trabalhadores, de punição de empresas, o setor empresarial entrou no combate ao trabalho escravo, é importante a presença empresarial. Agora, na verdade, desde o governo Dilma, os recursos vêm escasseando o combate ao trabalho escravo, os recursos da Segunda, o governo Dilma, e aí agora, com tendências básicas que surgiram, o Brasil, que era uma vitrine internacional de combate ao trabalho escravo, pode estar sendo uma vidraça. Eu acho que há uma necessidade da sociedade segura, da sociedade geral, da população geral proteger o combate ao trabalho escravo, proteger toda essa estrutura de combate ao trabalho escravo, de fiscalização, de punição, auditores fiscais de trabalho, Ministério do Trabalho, e para isso tem que proteger esse sistema de combate ao trabalho escravo, proteger a legislação de pesquisa do combate ao trabalho escravo, porque caso contrário, a gente vai acabar retrocedendo 22 anos de experiência nesse processo. O trabalho escravo no Brasil ainda acontece hoje, porque naquele momento é claro que antes do sistema, não vou dizer que é o auge, mas aquele sistema começa a combater naquela época, quer dizer, o sistema começa em torno do sistema de combate naquela época e começam a aparecer mais casos. Mas o trabalho escravo é sustentado por um tripé de pobreza, ganância e impunidade. Não adianta você só combater com resgates e com punição, você também tem que melhorar a qualidade de vida e garantir oportunidades de vida para a população, na base, e ao mesmo tempo garantir que aquilo que é um bom negócio se torne um mau negócio. Então assim você atua nesse tripé e você consegue melhorar a situação.